Misericórdia! Meu Deus! Misericórdia! 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 Bom ou não? Hoje nós temos uma missão que é prender o boi Bartolomeu. Bartolomeu vai embora do roncador. E nós temos que prender ele e as bezerras brancas. Mas essas bezerras brancas estão tão bravas que elas não querem vir para o curral. E colocou as bezerrinhas de leite tudo perdidas, que está tudo brava também. Vamos lá tentar prender esses bezerros? O Igor e meu pai já chegaram de cavalo aqui. E vamos lá acompanhar essa saga. Depois que trouxe essas brancas para cá, as de leite não valem mais nada. Que tudo fica brava. Deus me livre. E elas põem todo mundo perdido. Olha, mas não vem de jeito nenhum. As bezerrinhas estão subindo. Mas dá trabalho, viu? Fada! 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 Menino do céu! Olha! Olha que as bezerras encravadas, menino! Menino do céu! Em! 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 Ó, coloca uma fada aqui Pra fada ajudar Tocar esses bichinhos Porque as tá demais, viu Mas hoje as vem parece que de boa Igor velho tá ali ajudando também Vem fada, fada, vem, vem Mas é bravo Essas bichas brancas, viu Misericórdia Como que pode Ó, vai entrar de boa Vocês me veem que as viram Zé Telo Entrar, graças a Deus Zara Cadê a fada Deve ter essa véi entrar Misericórdia 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 Pra quem é esse medo, pai? Vai, boi Vamos Vamos Vamos, fada Vamos Vai, bicho Vai, Osmar Prendeu o boizinho Mata Esse que mata Que ele não tem educação nenhuma Ele não tem educação nenhuma Educação Deu, que ele lá Do, do Prendeu o boizinho Misericórdia 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 O jado do boi é doido, menino Prendeu o boi é doido, menino Prende o boi é doido Tem que passar nesse topo aqui, ó Prende, prende 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 que vai vir pra cá Vou passar nesse topo aqui Prende Prende Fada, você sai daí, Fada. Sai daí, Fada. Sai daí, Fada. Sai daí, Fada. Fada, sai daí, Fada. Vai, 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 vai. Osmar, vai, anda, anda. Ih, a Valkyrie quebrou a perna. Quebrou. Meu, meu. Pai, cadê a brabeda, boi? Meus amigos, eu vou finalizar este vídeo por aqui. O Bartolomeu deu muito trabalho. Ele machucou a mão da Valkyrie. Nesse exato momento aí que ele pula, ela machucou a mão. Agora a gente vai correr atrás para ver se ela fraturou, se ela quebrou ou só deu uma deslocada mesmo. Então fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.